Olá pessoal, aqui é o Raul do Mentalidade de Engenharia. Neste vídeo veremos os capacitores para aprender como eles funcionam, onde os usamos e por que são importantes. Lembre-se que a eletricidade é perigosa e pode ser fatal. Você deve ser qualificado e competente para realizar trabalhos elétricos. Não toque nos terminais de um capacitor, pois podem causar choque elétrico. Então, o que é um capacitor? Um capacitor armazena carga elétrica. Se parece um pouco com uma bateria, só que ele armazena energia de uma maneira diferente. Ele não pode armazenar tanta energia, embora possa carregar e liberar sua energia muito mais rapidamente. Isso é muito útil e é por isso que você encontrará capacitores em quase todas as placas de circuito. Então, como um capacitor funciona? Quero que você pense primeiro em um cano de água com água fluindo através dele. A água continuará a fluir até fecharmos a válvula. Então, nenhuma água poderá fluir. Se, depois da válvula, deixarmos a água fluir para dentro de um tanque, o tanque armazenará um pouco de água, mas continuaremos recebendo a água que sai do cano. Quando fechamos a válvula, a água para de cair no tanque, mas ainda assim obtemos um suprimento constante de água até o tanque esvaziar. Uma vez que o tanque esteja cheio novamente, podemos abrir e fechar a válvula quantas vezes quisermos. E, enquanto não esvaziarmos completamente o tanque, obteremos um suprimento ininterrupto de água pela extremidade do tubo. Assim, podemos usar um tanque de água para armazenar a água e suavizar as interrupções no fornecimento. Nos circuitos elétricos, o capacitor atua como um tanque de água e armazena energia. Ele pode liberar isso para suavizar interrupções no suprimento. Se ligarmos e desligarmos um circuito simples muito rapidamente e sem um capacitor, a luz pisca. Mas, se conectarmos um capacitor ao circuito, a luz permanecerá acesa durante as interrupções, pelo menos por um curto período, porque o capacitor está descarregando e energizando o circuito. Dentro de um capacitor básico, temos duas placas de metal condutoras que normalmente são feitas de alumínio. Elas serão separadas por um material isolante dielétrico, como a cerâmica. Dielétrico significa que o material polarizará quando estiver em contato com o campo elétrico. Vamos ver o que isso significa em breve. Um lado do capacitor está conectado ao lado positivo do circuito e o outro está conectado ao negativo. No lado do capacitor, você pode ver uma faixa e um símbolo. Isso indicará qual é o lado negativo. Se conectarmos um capacitor a uma bateria, a tensão empurrará os elétrons do terminal negativo para o capacitor. Os elétrons se acumularão em uma placa do capacitor, enquanto a outra placa liberará alguns elétrons. Os elétrons não podem passar através do capacitor por causa do material isolante. Eventualmente, o capacitor tem a mesma voltagem que a bateria e não fluirão mais elétrons. Agora, há um acúmulo de elétrons de um lado. Isso significa que armazenamos energia e podemos liberá-la quando necessário. Como existem mais elétrons de um lado em comparação com o outro, os elétrons são carregados negativamente. Isso significa que temos um lado negativo e um lado positivo. Portanto, há uma diferença de potencial ou diferença de tensão entre os dois. Podemos medir isso com um multímetro. Tensão é como pressão. Quando medimos tensão, estamos medindo a diferença ou diferença de potencial entre dois pontos. Se você imaginar um tubo de água pressurizada, podemos ver a pressão usando um manômetro. O manômetro também está comparando dois pontos diferentes. A pressão dentro do tubo é em comparação com a pressão atmosférica fora do tubo. Quando o tanque está vazio, o medidor lê zero, porque a pressão dentro do tanque é igual à pressão fora do tanque. De modo que o medidor não tem nada para comparar. Ambos são da mesma pressão. O mesmo com a tensão, estamos comparando a diferença entre dois pontos. Se medirmos através de uma bateria de um volt e meio, leremos uma diferença de um volt e meio entre cada extremidade. Mas se medirmos o mesmo fim, então lemos zero, porque não há diferença. É a mesma coisa. Voltando ao capacitor, medimos e lemos uma diferença de tensão entre os dois por causa do acúmulo de elétrons. Ainda obtemos essa leitura mesmo quando desconectamos a bateria. Se você se lembra dos ímãs, os opostos se atraem e puxam um para o outro. O mesmo ocorre com o acúmulo de elétrons carregados negativamente. Eles são atraídos para as partículas carregadas positivamente dos átomos na placa oposta. Mas nunca podem tocá-los por causa do material isolante. Essa atração entre os dois lados é um campo elétrico que mantém os elétrons no lugar até que outro caminho seja feito. Se colocarmos uma pequena lâmpada no circuito, existe agora um caminho para os elétrons fluírem e atingirem o lado oposto. Assim, os elétrons fluirão através da lâmpada, alimentando-a e os elétrons alcançarão o outro lado do capacitor. Isso terá apenas uma curta duração até que a acumulação de elétrons se iguale em cada lado. Então, a tensão é zero e não há força de empuxo e nenhum elétron fluirá. Depois de conectar a bateria novamente, o capacitor começará a carregar. Isso nos permite interromper a fonte de alimentação e o capacitor fornecerá energia durante essas interrupções. Então, onde usamos capacitores? Eles parecem um pouco diferentes, mas são fáceis de identificar. Nas placas de circuito, eles tendem a se parecer com algo assim e podemos vê-los representados em desenhos de engenharia como estes. Também podemos obter capacitores maiores, que são usados, por exemplo, em motores de indução, ventiladores de teto ou aparelhos de ar-condicionado. E também podemos obter enormes como esse, que são usados para corrigir o baixo fator de potência em grandes edifícios. Do lado de um capacitor, encontraremos dois valores. Estes serão a capacitância e a tensão. Medimos a capacitância do capacitor na unidade de farades, que mostramos com um F maiúsculo, embora normalmente medimos um capacitor em microfarades, de modo que temos um microsímbolo logo antes disso, que se parece com a letra U com a cauda. O outro valor é a nossa voltagem, que medimos em volts com um V maiúsculo. No capacitor, o valor da voltagem é a voltagem máxima que o capacitor pode suportar. Cobrimos a tensão em detalhes em um vídeo separado. Verifique os links abaixo. Este capacitor é classificado em uma certa tensão e, se eu exceder esse valor, ele vai explodir. Vou mostrar isso de novo com nossa câmera lenta. É muito legal. Uma das aplicações mais comuns de capacitores em grandes edifícios é a correção do fator de potência. Quando muitas cargas indutivas são colocadas em um circuito, as formas de onda de corrente e tensão não sincronizam umas com as outras e a corrente ficará atrás da tensão. Em seguida, usamos os bancos de capacitores para neutralizar isso e colocar os dois novamente em alinhamento. Nós cobrimos o fator de potência antes em detalhes. Verifique os links abaixo. Outra aplicação muito comum é suavizar picos ao converter CA para CC. Quando usamos um retificador de ponte completa, a onda senoidal CA é invertida para fazer o ciclo negativo fluir em uma direção positiva. Isso fará o circuito pensar que está recebendo corrente direta. Mas um dos problemas com esse método é a diferença entre os picos. Mas como vimos anteriormente, podemos usar um capacitor para liberar energia no circuito durante essas interrupções e isso suavizará a fonte de alimentação para parecer mais uma fonte de corrente contínua. Podemos medir a capacitância e a tensão armazenada usando um multímetro. Nem todos os multímetros possuem a função de capacitância, mas deixarei um link abaixo para o modelo que eu pessoalmente uso. Você deve ter muito cuidado com os capacitores, pois sabemos que eles armazenam energia e podem manter valores de alta tensão por um longo tempo, mesmo quando desconectados de um circuito. Para verificar a voltagem, passamos para a voltagem DC no nosso medidor e em seguida conectamos o fio vermelho ao lado positivo do capacitor e o fio preto ao lado negativo. Se obtivermos uma leitura de vários volts ou mais, devemos descarregá-lo conectando com segurança os terminais a um resistor e continuando a ler a tensão. Queremos garantir que ela seja reduzida para a faixa de milivolts antes de manuseá-lo. Caso contrário, podemos sofrer um choque. Para medir a capacitância, simplesmente mudamos o medidor para a função capacitor, conectamos o fio vermelho ao lado positivo e o fio preto ao lado negativo. Após um pequeno atraso, o medidor nos dará uma leitura. Provavelmente obteremos uma leitura próxima ao valor indicado, mas não exato. Por exemplo, este é avaliado em 1000uF, mas quando lemos, obtemos uma medida em torno de 946. Este é avaliado em 33uF, mas medimos em torno de 36. Ok, por hoje é só, mas para continuar sua jornada de aprendizado, veja um dos vídeos na tela agora e eu te vejo na próxima lição. Não se esqueça de nos seguir no Facebook, Twitter, Instagram e, claro, no EngineeringMindset.com.